No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre evocação, o problema da identidade dos espíritos e um outro assunto também bastante recorrente aqui no canal, que é onde praticar a mediunidade. O que nós vamos estudar hoje aqui é o material chamado Assuntos de Estudo, que encontra-se no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que é o capítulo das reuniões e das sociedades espíritas. Esse trecho de O Livro dos Médiuns fala muito com um artigo de Kardec publicado em fevereiro de 61, chamado Escassez de Médiuns. Nós já fizemos aqui vários vídeos a respeito desse artigo, vídeos bem antigos até. Eu vou colocá-los aqui na descrição e no card para que vocês vejam depois, porque neles nós lemos e comentamos esse artigo por completo. Vale a pena ler todo esse material a respeito dos Assuntos de Estudo, que encontra-se no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, porque Allan Kardec apresenta toda a dinâmica de trabalho e estudo com os espíritos a partir da evocação dos espíritos. Ele volta a falar da importância e da utilidade das evocações particulares, ou seja, das pessoas comuns, dos nossos parentes e amigos. Ele fala das evocações de espíritos de homens ilustres, de pessoas notáveis. Enfim, ele apresenta todo o panorama de possibilidades a partir da evocação dos espíritos. Então, no item 3, 4, 5, que é o que eu vou ler e comentar agora, Allan Kardec diz, além das evocações propriamente ditas, como eu vinha falando, desde o início aqui do material, do Assuntos de Estudo, ele vem falando sobre a utilidade das evocações particulares, a evocação de homens ilustres, de pessoas ilustres, de espíritos eminentes que possuam vasta sabedoria, etc. E aí, agora ele chega aqui no item 3, 4, 5 e fala isso. Além das evocações propriamente ditas, que é o que ele vem apresentando como uma opção válida de estudo com os espíritos, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudo. Isso é importante porque reforça a mesma ideia que nós encontramos lá no item 2, 6, 9 do capítulo 25, item no qual Allan Kardec deixa claro que problema mesmo, desvantagem há, quando se abre mão de uma dessas duas possibilidades. Então, aqui, muito embora ele discorra longamente desde o início do material, recomendando a evocação e mostrando todas as possibilidades que a evocação dá, ele não descarta a possibilidade de assuntos de estudo, de material de estudo, a partir de comunicações espontâneas. E aí ele continua, No caso de tais comunicações, de comunicações espontâneas, tudo se cifra em aguardar o assunto de que praza o espírito tratar. Nessa circunstância, muitos médiums podem trabalhar simultaneamente. Vale abrir o parêntese aqui para fazer um comentário relativo a um tabu que existe e eu já tive a oportunidade de me deparar várias vezes com ele. Há muitas reuniões espíritas que não permitem que várias comunicações sejam dadas ao mesmo tempo. De maneira que, para algumas reuniões, reuniões que ocorrem em centros espíritas, é permitido que apenas um médium dê comunicação por vez. De forma que, quando mais de um médium se comunica ao mesmo tempo, o médium é chamado a atenção, ele é apontado como indisciplinado, enfim. Há todo um tabu nesse sentido, mas eu não quero entrar nesse mérito agora, eu só quero comentar aqui a partir desse trecho que nós lemos, no qual Allan Kardec deixa claro que nessa circunstância onde os espíritos têm facultada a palavra para se comunicar espontaneamente, nessa circunstância, muitos médiums podem trabalhar ao mesmo tempo, porque, afinal de contas, a palavra está facultada aos espíritos. Vários espíritos podem se comunicar ao mesmo tempo, cada qual tratando de um assunto diferente ou sobre o mesmo assunto. isso vai depender muito da organização daquele estudo, daquela reunião. Aí o texto continua nos dizendo o seguinte, O fundamental é entender a importância de se aliar essas duas possibilidades de comunicação dos espíritos. E daqui para frente, o item 3, 4, 5, que é esse que nós estamos lendo e comentando, deixa isso mais claro. Olha lá o que é que é dito. Esses ditados servem depois para um sem número de questões, cujos temas se acham assim preparados de antemão. Esses ditados espontâneos servem para um sem número de questões, sem número aqui, ou seja, uma quantidade indefinida de questões. E os temas dessas questões devem ser preparados de antemão, como eu já comentei e comentei no último vídeo que nós publicamos. Os espíritos se comunicam espontaneamente, mas a partir daquilo que eles nos dizem de forma espontânea, nós temos ali um material que deverá ser estudado. E esse estudo nos leva à necessidade de gerar questionamentos a respeito daquilo que foi dito. Daí isso que nós acabamos de ler aqui em Allan Kardec. Esses ditados espontâneos depois nos servem aí para a geração de um sem número de questões. Percebem qual deve ser a nossa postura diante da comunicação dos espíritos? Qual é a nossa postura diante da necessidade que nós temos de estudar aquilo que os espíritos dizem? É o que é colocado logo em seguida. Esses ditados espontâneos devem ser comentados cuidadosamente para a apreciação de todas as ideias que encerram, julgando-se se eles têm o cunho da verdade. Comunicação de espírito deve ser julgada. Espírito se comunicou. Espírito deu mensagem. Essa mensagem, essa comunicação precisa ser julgada, lida e comentada cuidadosamente para apreender todas as ideias ali contidas. E como Allan Kardec não está para brincadeira, o que é que ele diz sobre esse julgamento das comunicações? Qual é a recomendação dele relativa ao exame necessário daquilo que os espíritos dizem? Esse exame, feito com severidade, já o dissemos, e o Allan Kardec repete isso muitas vezes. E não é à toa que nós aqui também repetimos bastante. Constitui a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores. Nos nossos vídeos recentes, nós comentamos aqui como é que se dá essa intromissão. Falamos especialmente sobre isso naquele vídeo sobre o médium perfeito. E aqui, já indo para os finalmentes do item 345, se fala o seguinte. Por este motivo, por esse motivo, a necessidade do exame, pela possibilidade de sofrermos intromissão de espíritos inferiores que se comunicam, e a necessidade do exame severo daquilo que eles dizem, por esse motivo, tanto quanto para a instrução de todos. Afinal de contas, nós estamos tratando aqui dos assuntos de estudo. Bom será dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões. Isso daqui é uma referência direta àquela dinâmica que é fácil de ser encontrada na obra de Allan Kardec. Dinâmica que consiste na comunicação dos espíritos em reuniões íntimas. Porque, para além das sessões realizadas nos grupos propriamente ditos, os médiums e os espíritas também realizavam as suas reuniões particulares. E esse entendimento que é estimulado por Allan Kardec, hoje ele choca muitos espíritas justamente porque esses espíritas não estão familiarizados com a obra de Allan Kardec. Eles se encontram mais familiarizados às opiniões pessoais de médiums, de espíritos, o que é algo bizarro de se pensar. Pois bem, para Allan Kardec, essa dinâmica das reuniões particulares, das reuniões íntimas, ela é muito importante não apenas do ponto de vista pessoal, relativo àquele grupo de amigos, de familiares que se reúnem normalmente e regularmente com os espíritos dos seus parentes, dos seus amigos, etc. Mas essa dinâmica tem uma importância também para os grupos de estudo. E aqui vale ressaltar a ideia de que não é porque o indivíduo obtém comunicações por conta própria, sozinho, em reuniões restritas, em pequenos grupos, familiares, em grupos particulares, que essas comunicações devem se manter, digamos assim, no isolamento. É interessante que essas comunicações obtidas, elas sejam compartilhadas e estudadas, até para que aquele pequeno grupo não acabe se confundindo ou se deixando enganar. Porque, afinal de contas, todo mundo está sujeito a isso. Então, se esses espíritas que têm as suas reuniões particulares, eles também participam de grupos de estudo em sociedades propriamente ditas, sociedades espíritas, é muito interessante que esse material obtido em casa, ele seja aproveitado e seja trazido para análise, para reflexão, para um exame criterioso, até para que essas reuniões particulares, elas tenham uma durabilidade e para que a qualidade delas seja sempre mantida a partir da avaliação dessas comunicações obtidas. Porque, pela avaliação dessas comunicações, vamos saber se há uma boa assistência, se a boa assistência está se refletindo em boas comunicações, etc. Então, a necessidade desse exame escrupuloso é uma necessidade vital para a durabilidade daqueles trabalhos, para a durabilidade dos trabalhos como um todo, sejam eles trabalhos organizados em uma sociedade propriamente dita, sejam eles trabalhos realizados em reuniões íntimas, em reuniões particulares. No item seguinte, no 346, se fala o seguinte, os trabalhos de cada sessão podem regular-se conforme se segue. Primeira, leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, depois de passadas a limpo. Segunda, relatórios diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões. Por quê? Porque não havia problema algum em o médium, a partir das reuniões particulares que realizava, obter comunicações de interesse da sociedade, da sociedade espírita, do grupo espírita, do grupo de estudo espírita. De modo que a sua reunião particular, ela servia como fonte de estudo para a sociedade espírita, para o grupo espírita propriamente dito, para fazer um paralelo com os dias de hoje. Imagine você, de repente, como um médium, chegar no seu centro espírita, no centro espírita que você trabalha, e dizer, olha pessoal, eu recebi essas comunicações na minha reunião particular, na minha reunião familiar, vamos aqui ler e estudar essas comunicações, ver o que tem nelas de aproveitável, o que é que tem nelas que pode ser reprovado. Enfim, vamos estudar essas comunicações que eu obtive por conta própria. Como o paradigma que orienta os trabalhos nos centros espíritas não se baseia na orientação de Allan Kardec, é muito grande, é muito alta a probabilidade deste médium que obteve comunicações por conta própria e que chega no centro espírita apresentando essas comunicações para que elas sejam levadas em conta como material de estudo. É muito alta, é muito grande a chance desse médium passar a ser considerado como herege, como alguém que está fazendo algo proibido. Receber comunicações em casa é algo que não se faz. O médium que faz esse tipo de coisa, ele está obsediado. Vejamos o quanto essa mentalidade, ela distor daquilo que nós encontramos na orientação de Allan Kardec, que é essa que nós estamos comentando aqui, que é a orientação que fundamenta todo o nosso conteúdo aqui no canal. Claro, vale dizer, esse médium só vai ser considerado um herege e um obsediado se ele for um zé ninguém. Porque se ele for um médium famoso, um médium popstar, aí não. Essas comunicações não vão ser examinadas ou estudadas, elas vão ser colocadas em um altar. Se você for um médium pé de chinelo, aí você vai ser tido como doido, como herege, como obsediado, como louco, enfim. Mas se você for um médium popstar, um médium famoso, um médium que escreveu vários livros, um médium caridoso, um médium que cura, enfim, um médium que é endeusado, aí essas comunicações que você obteve em casa, ou no hotel, ou onde for, não interessa. Porque aí você é um médium que é considerado acima do bem e do mal, e que, portanto, pode receber comunicações à vontade. E essas comunicações não vão ser examinadas da forma devida, elas vão ser recebidas e acatadas de forma passiva, porque, afinal de contas, você é um grande médium que se encontra acima do bem e do mal, por toda a caridade que você faz, etc, etc, etc. Bom, vamos deixar isso de lado, porque é uma triste realidade que é possível de ser verificada nos dias de hoje. Vamos voltar para Allan Kardec, que é o que interessa. Lembremos que aqui o livro dos médiums, Allan Kardec, está nos colocando todas as possibilidades de assuntos de estudo. Relatórios diversos, correspondência, cartas que chegam, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, como eu comentei há pouco, fiz aqui essa digração, narrativa de fatos que interessem ao Espiritismo, que podem ser estudados a partir das comunicações dos Espíritos. E aqui na terceira parte, matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos Espíritos através da evocação. Então nós temos aqui a orientação de Allan Kardec na prática. Comunicações espontâneas geram questionamento, porque foram examinadas as comunicações, e aí nós fazemos a evocação do Espírito para que ele se explique melhor, para que ele nos dê esclarecimentos, até para que a gente entenda melhor aquilo que ele havia ditado espontaneamente. E na quarta parte, para encerrar, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. Bom, então é isso, falamos sobre vários assuntos, inscreva-se no canal se você não for inscrito, comente aqui algo que diga respeito a tudo isso que nós falamos, e é isso, até uma próxima, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri